Paz do Senhor, queridos amigos, eu sou o Mel, que estou aqui para ajudar você nessa pré-aula da IBD, número 8 do primeiro trimestre de 2023, aqui da nossa lição de jovens. É um prazer ter você aqui, você que não é inscrito no canal, eu peço que você já se inscreva, deixe o seu like e deixe nos comentários o que você está achando desse primeiro trimestre de 2023. Estamos falando sobre santidade e agora lição número 8, vamos falar do Sermão da Montanha. O ensino de Jesus sobre santificação, o Sermão do Monte. É interessante a gente ver essa parte, porque no capítulo 5 e 6 de Mateus, Jesus ensina muito sobre santificação e é o que vamos ver aqui hoje. Então, vamos lá. Título da lição, o ensino de Jesus sobre santificação no Sermão do Monte. A aula que vai ser lecionada no dia 19 de fevereiro de 2023. O texto principal é Mateus 5,14, que diz a clássica frase, Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Resumo da lição, devemos viver de forma que a luz de Cristo brilhe em nossa vida. Objetivos, vamos ser bem objetivos agora. É conscientizar de que os santos são bem-aventurados. Então, todas as bem-aventuranças são para aqueles que são santos. Destacar que a santidade está diretamente relacionada com a prática da justiça e da solidariedade. Não é à toa que no capítulo 6 é mencionado a respeito de oração, de jejum e de oferta. E terceiro, mostrar a eficácia do ensino de Jesus sobre a santidade. Então, para esse momento, eu quero que você coloque, faça um quadro, se você tiver essa opção, faz um quadro aí com todas as bem-aventuranças. A dica da lição é que você faça da seguinte forma. Primeira coluna, a referência de onde está o texto. Segundo, um exemplo de um pecado. Terceiro, não é o bastante apenas para você evitar de fazer. E devemos também, ou seja, além do que você precisa fazer, ir além. Por exemplo, só um exemplo. Mateus 5, do 21 ao 22, fala um exemplo de assassinato. Não é o bastante evitar de matar. Mas devemos também evitar a ira e o ódio. Jesus traz o nível do pecado não apenas para a ação, mas sim para a intenção do coração. Não basta você adulterar, você precisa evitar a cobiça. Dessa forma, os seus olhos serão bons e todo o seu corpo será bom. Então, essa dica de lição é muito bacana. Dá uma olhadinha na lição e faz ali uma tabela. Se você tiver os slides, monta ali uma planilha no Excel e vai ser bem bacana para você apresentar. Que daí fica de uma forma tabelada, fica de uma forma muito mais fácil para eles entenderem o que Jesus estava querendo dizer. O texto é Mateus capítulo 5, do versículo 13 ao 17. E capítulo 6, versículo 1 ao 3, 5 ao 7 e 16 ao 18. A introdução nos diz o seguinte, nessa lição de domingo, veremos o Evangelho de Mateus, os ensinos práticos de Jesus no Sermão do Monte. Esse sermão é um dos cinco grandes discursos deste Evangelho. Expõe os ensinos de Jesus sobre uma vida de santificação. Então, ele mostra o processo da santificação e o que uma pessoa santa deve fazer para ser bem-aventurada. Primeiro tópico, os santos são bem-aventurados. Então tá, a gente fala tanto de bem-aventurança, mas o que é ser bem-aventurado? A palavra bem-aventurado tem uma tradução que é feliz, mas não simplesmente uma pessoa alegre, uma pessoa sorridente. O bem-aventurado é uma felicidade sem medida. É uma felicidade sem mensuração. Porque ele vive uma bem-aventurança, as suas aventuras são boas, digamos assim, de uma forma bem chula. Ele é muito feliz, ele é feliz demais. Então, ser bem-aventurado é uma consequência daqueles que praticam a santidade. Os bem-aventurados. Segundo, os santos são sal da terra e luz do mundo. São exemplos clássicos, mensagens clássicas que Cristo fala de exemplo para nós que somos cristãos. Então, para você ser sal, uma coisa interessante, essa figura de linguagem do sal, o sal some na comida, mas quando você tem ausência do sal, você sente falta. Então, a lição que traz o sal é, seja invisível, mas seja relevante. E o exemplo da luz é exatamente o contrário. Aonde você estiver, que você venha refletir a luz de Cristo. Não se pode esconder uma candeia embaixo da mesa, ela fica em destaque. Ou seja, nós temos que fazer a diferença aonde nós estivermos. O contraste entre a justiça da tradição e a justiça do reino de Deus. Vamos lá. Tem uma parte que eu grifei aqui que é bem interessante, que diz o seguinte. A lei tinha como objetivo produzir justiça e uma vida solidária. Jesus mostrou que esse, infelizmente, não era o ensino. Muito menos a prática dos principais mestres e líderes do judaísmo. Muitas pessoas, como falamos na lição número 7, se preocupavam apenas com a forma da lei e não com a sua essência. Então, o objetivo de você dar esmolas não era para você se vangloriar e mostrar que você era o cara, mas sim para você ajudar o próximo. E os fariseus, os judaizantes daquela época, tinham esse defeito. Eles usavam isso para se mostrar que eram benevolentes, era para benefício próprio. E Jesus mesmo deixa bem claro que se você já fez isso esperando receber uma glória aqui, você já o recebeu. Então, o que a sua mão esquerda faz, a direita não precisa ficar sabendo. Segundo tópico, a santificação se dá por meio da prática da justiça e da solidariedade. Como já mencionamos, a parte das esmolas por amor e não por ostentação. Segundo, orar em secreto. Por que Jesus falou da oração no quarto com a porta fechada e ora ao teu pai que te vê em secreto? Os fariseus tinham o péssimo hábito de quando faziam orações, eles oravam com suas mãos estendidas em uma oração muito gritada na frente de todo mundo, do nada, no meio da estrada. Imagine você andando no shopping e na sua frente um fariseu. E do nada, esse cara levanta as mãos e começa, Oh pai, amontíssimo! E palavras bonitas, enfeitadas. Não, não, Jesus falou que a oração tem que ser sincera. Eu não estou aqui criticando as pessoas que oram alto. Eu estou falando dos fariseus que, na época, faziam isso, utilizavam esse tipo de oração como uma ferramenta para se aparecer. É diferente, tá? Mas Deus, você tem a comunicação com Deus da sua forma. O conselho de Cristo é para que viéssemos levar as nossas necessidades, as nossas ansiedades, nossas petições ao pai em secreto. Porque aquilo que você e Deus conversam, não precisa necessariamente todo mundo ficar sabendo. Senão, já não é nem intimidade, certo? Então, Jesus queria reforçar esse relacionamento com Deus através da oração. Terceiro, o jejum deve ser acompanhado com práticas de justiça e solidariedade. Ele está querendo dizer que o jejum não era simplesmente uma prática de santificação. Era uma prática de solidariedade. Então, você mortificava a sua carne e, junto com o jejum, você praticava boas obras. Terceiro, a eficácia do ensino de Jesus sobre a santidade. Olha só como era interessante o ensino de Jesus. Ele mostrava que isso funcionava. Então, vamos lá. A didática do ensino de Jesus. A eficácia do ensino de Jesus era surpreendente. Ele falava para um público diversificado e por um longo período sem cansá-lo, em locais sem a mínima estrutura, mas com uma didática que possibilitava o entendimento da maioria. Ele tinha a satisfação de vê-los saírem abismados com o ensino recebido. E detalhe, às vezes o tempo que Jesus falava era prolongado, tanto que teve o milagre da multiplicação de pães e peixes, justamente porque o povo ficou muito tempo ouvindo Jesus. Mas Jesus não falava de forma cansativa. Ele era dinâmico. Ele tinha uma didática muito boa. E ele se utilizava dos recursos do ambiente para que pudesse ensinar o povo. O fato é que, uma primeira vez que ele viu Pedro, que Pedro viu a Jesus, ele pediu seu barco emprestado, se afastou um pouco da terra e falou do mar para a terra. Ou seja, utilizou o vento a seu favor. Então, Cristo era muito inteligente na transmissão dos seus ensinamentos. Segundo, a vida do crente deve ser construída sobre a rocha. Esse ensinamento de Jesus é muito interessante, porque rocha fala de solidez, fala de estrutura. Então, a vida do jovem cristão precisa estar alicerçada em Cristo. Não na fé dos seus pais, não na fé do seu líder, mas ele ter a sua própria intimidade com Deus. O que faz a vida cristã ser muito mais eficiente. Terceiro, a autoridade do ensino está na coerência entre a teoria e a prática. Por que Jesus tinha tanto sucesso nos seus ensinamentos? Porque aquilo que ele ensinava, as pessoas eram transformadas através daquele ensino. O maior milagre, por exemplo, que eu vejo, um dos maiores milagres, é a transformação de Maria Madalena. Maria Madalena era uma mulher que tinha uma vida difícil, uma vida voltada para os prazeres da carne, para o materialismo. Então, quando o povo vê a transformação dela através da libertação de Cristo, e ela sendo uma das mulheres relevantes no ministério de Cristo, você vê o quanto aquele ensinamento, o quanto aquele homem tinha autoridade sobre o que ele falava. Porque ele mostrava o reino de Deus. Cristo utilizava-se dos milagres para mostrar o reino de Deus. Ele não fazia o contrário, ele não ensinava para fazer milagre. Ele fazia milagres com o intuito de ensinar como era o reino de Deus. E isso é o mais interessante. Ele não tinha os fins para justificar os meios, mas ele mostrava o ensino e o resultado daquele ensino era o próprio reino de Deus. Se cumprindo na terra, através dos milagres e também mostrando que havia salvação. Não apenas milagre, mas salvação. Conclusão, nessa lição aprendemos que aqueles que vivem em santidade experimentam a verdadeira alegria, que é a bem-aventurança, que é fruto do Espírito e reflete a luz de Cristo. Jesus confrontou o ensino e a prática da hipocrisia dos escribas e fariseus e mostrou que, para uma vida de santidade, o crente precisa agir com justiça e solidariedade. O exemplo era sua própria vida e ministério. Quer ser discípulo de Jesus? Olhe para ele. Veja aquilo que Cristo fez e faça da mesma forma. Dessa forma, você vai ser um discípulo de Jesus na íntegra. Amém? Eu espero que essa lição tenha te ajudado. Eu espero que esse ensinamento venha a ser claro para você e que também fique claro para os seus alunos nas dúvidas. Você pode acessar ali os comentários e pode deixar para a gente a sua dúvida e nós vamos responder você com muito carinho. Deus abençoe e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.